Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Uma sequência para se quer sonhar para uma final, bem difícil, porque se ganha da nave aqui, tem uma Outsiders esperando essa 0-0. É, B, enquanto isso já coloquei a tela do jogo, porque o pistol está acontecendo, o Simple consegue o primeiro abate e também já leva mais um jogador aqui, o Perfecto, garantindo aí o plant da C4 dentro desse bombsite da B. E agora é retake para a equipe da nave. E vem para o round, já tem ali o contato, o bit finaliza o NQZ, tem aqui mais um abate para cima do Next, ficando somente o Lato, já sofrendo disparos varados aqui, tentando finalizar o jogador no defuse, mas é eliminado e é ponto da nave, 1-0. Sendo feito aqui para o bombsite da A, o bit está bem posicionado, já pega informação aí do Next, leva o code 0 ao chão também e NQZ faz a 3 de kill. Tentando os disparos ali, né, para quem sabe encontrar com alguém no meio da Smoke mais eletrônica, pelo templo, né, já consegue se abate e ficando cada vez mais difícil a situação da 0-0 dentro desse round. Nossa senhora, que bala, meu Deus do mal, olha o Lato, consegue 2 abates, se muda e o rumo, 1 balaço para finalizar, é round. O bit, um coldzera bem posicionado aqui, tentando pegar informação, o next foi finalizado entre o bomb e simple eletrônica, coldzera sozinha agora contra o bit, vem tentando aqui os disparos, mas o defuse já vai acontecendo, fica difícil demais a vida do coldzera, não sei o que aconteceu por aqui, ainda assim teve uma troca de kill. Cada vez menor, 30 segundos no relógio, a equipe da 0-0 tem que começar a acelerar, só que NQZ acaba sendo abatido aí, nesse avanço do perfeito, e é 5 contra 3, eletrônica, já encontra com o do mal também nesse avanço, ponto da nave mais uma vez, é 5 a 1 no marcador, mas consegue aqui, esperando toda a passagem, ele que às vezes já é explotado, eliminado, cai também o next, ficando somente o coldzera e o Lato contra 5 jogadores, já é explotado, eliminado, agora o Lato, encontrado também o coldzera, mais um ponto da nave e o 7 a 1. Todos os armamentos. Perguntaram ali, o Kyuriu Kim perguntou se a Pura já jogou e sim, ganhou ali de 2 a 0 contra o Fnatic, que no primeiro jogo, né, do dia aí, é 11h30 da manhã, né, 2 a 0 de Z, lindo de ver, conseguiu finalizar, 2 a 0, e aqui a gente vem com mais dois jogos BR, onde tá sendo a escolha, né, da 0 a 0, aí com 35 segundos no relógio. Nossa, deletado aí o simple pelo coldzera, vai ter essa entrada pro bomb site da B, Smoke já feita ali pela sonda, só que a NPL tá aqui pela areia, tenta o disparo, o perfecto faz o avanço no meio da smoke e garante 3 kills. Muito rápida, conseguiu aí, literalmente, você disse que o perfecto tá no dia, porque realmente tá, ele faz a abertura ali, passou pela smoke, molotov, eletronic aqui, já consegue marotar o coldzera do mal, também é abatido, 2 kills pro jogador e novamente. E aí sim, finaliza o coldzera e no time perfeito consegue tirar também mais um jogador do round. Só que agora o Lato tem aí esse abate nas mãos pra cima do perfecto, só que ainda assim, a equipe da 0 a 0 está numa dificuldade dentro desse round, tendo pouca vida, né, pra trabalhar aí o Lato com 21, NKZ com 62, Next com 82, e vai mudar o rumo aqui em direção à mira do bicho, que já tem informação, acaba sendo eliminado agora pelo Lato, 3x3 e vai ser a entrada pro bomb site da A. Só que o Simple já chega aqui pelo corredor, finaliza o Lato, mas o plant da C4 tá garantido. Vem a flashbang, tira o posicionamento eletrônico e pelo tempo já consegue o abate, Next sozinho agora contra 3 jogadores. E olha só que time, pegou informação, tira ali a vida do Simple, consegue o abate pra cima do eletrônico e 1x2, e vai tentar o defuse, Simple já tenta o disparo, acaba não encaixando, vem ali o defuse acontecendo, não acerta os disparos, eliminado pelo Simple, e é ponto da navi. E ainda, agora sim, encaixa o spray, o eletrônico e finaliza o NKZ, tem a vantagem numérica, começa a vir pro round, o Lato bem posicionado, finaliza o Simple, cai também o eletrônico e pro colzeira, garante 3 abates do Lato. Por exemplo, no caso foi o bomb site da A, e aí trabalha retake, ou se não for retake, vai trabalhar em guardar o armamento. E aí vem pro round com uma explosão, B, agora pro bomb site da B, acaba sendo punido o Next, só que tem a trade kill, garante mais uma vez o plant de C4, equipe da 0-0, e outro retake pra equipe da nave. o Simple acaba tentando os disparos ali no meio da Smoke, não encontra com ninguém, o Pit já finaliza o colzeira, aqui pelo CT, e acaba recuando, né, se movimentando ali o Simple pra varanda, pra trabalhar aí a região das costas dos jogadores dentro do bomb, vai trabalhando o retake. Vantagem numérica da nave, e NKZ traz igualdade, o Simple finaliza. Em sequência, 3x2, o tempo da C4 cada vez menor, o Simple já consegue mais um abate. Só que, aqui já não tem mais tempo, hein. Garante o spray, o Lato leva dois jogadores e... Tem que tomar cuidado, o colzeira é o nome do round. É o nome. É o nome, vai ter que ir pegar informação, conseguir o primeiro abate, acelera por aqui, encaixa o spray pra cima do bit também. E é exatamente o que ele faz, Bia. Precisava dele, ele aparece, finaliza dois jogadores, ganha esse espaço e começa a acelerar pro bomb site da A. E tem a movimentação agora da 0-0 toda pro bomb site. Enquanto o NKZ ficou marcando ali o avanço pelas costas, consegue finalizar mais um jogador e é... E conseguir ao menos uma kill pra fazer, pra tirar esse armamento, né. Exato. Ih, NKZ tira o perfeito. Simple aqui pelo corredor, consegue esse abate, vai ficando aí com a sua WP. Mas tem jogadores caçando, tem o colzeira, não acerta o disparo, eliminado pelo colzeira. Mais um ponto da 0-0. É, lá tu consegue o primeiro abate desse round. Acaba tendo esse avanço perfeito, não encaixa o disparo, o colzeira consegue punir o jogador. E a vantagem numérica pra equipe da 0-0, tendo 1 minuto e 30 ainda de relógio pra ser trabalhado. Do mal acelerando ali essa entrada sem fazer tanto barulho pro bomb site da A. Ih, deixou, não limpou ali a região, esperando agora sim que possa ter um jogador ali no canteiro. Mas é o 5, já tem a informação do mal faz a abertura no time certo e consegue finalizar. Agora somente 5 contra 2, só que next e o colzeira aí com 4-2 de vida. NKZ. Fit sozinha agora contra o... Meu, dá 0-0 sonhar aí com esse quinto round, mas tem que ter cadência, cautela. Valoriza. Valoriza é o que falta, cai dois jogadores, mas ainda assim é 3x1, ele vem pro round. Tem que ir, né, como você mesmo disse, é o último round, o round do primeiro round. Nesse mapa da Anciente, capturado o colzeira, o bit chama atenção, faz o clique da C4, next se reposiciona, mas o next consegue... Ah, não. Ai, ficaram ali, cadê, cadê, cadê essa smoke? Mais aí, avanço por parte da 0-0 na rosquinha, consegue o primeiro abate, colzeira finaliza o bit em sequência. Volta, igualdade numérica, mais explosão pro bomb site da A e por parte da navi, onde não tem mais ninguém, né, da 0-0 dentro do bombe, ficando somente pela rosquinha e aqui pelo CT. C4 ao chão, Lato, consegue o abate pra cima do simple, a vantagem numérica é da 0-0. E agora tem que tentar esse retake, perfeito. Marota aqui pelo meio, consegue o abate, colzeira de eletro eletrônica aí do round. Mantenha a vantagem, vem pelo bomb site, perfeito. Ali na ligação, NPL. Também pelo tempo, já tem o clique da C4, tenta os disparos aqui. Vem o avanço do NPL, ele garante o abate, mas o next NQZ finaliza os dois jogadores, vai pro defuse da C4. Hum, agora sim. Hum, vai ter o informação do eletrônico e conseguiu o abate, 4 contra 3. E vai ser a entrada ali com a C4 pro bomb site da B. Consegue mais uma kill ali, os jogadores, perfeito, finaliza o Lato, vai garantindo aí o plant da C4 mais uma vez pra equipe da nave. NQZ deleta agora o simple, mas ele já tava com pouca vida, garante mais um abate. Fica num 2x1, o bit que tá lá pela esquina, eliminando do mal e vai o NQZ garantindo aí. O tempo vem pro defuse direto, só que o bit começa a acelerar e não tá acreditando no defuse. Ué? Que isso? Ah, não dá fake não. Molotov é atrasando ainda mais essa passagem da navinha, enquanto o eletrônico celebra pelo escuro, eliminado pelo Lato. Tem a troca na entrada do bomb e NQZ encaixa o spray e leva dois jogadores. Cai já em sequência o simple pro Lato e fica somente o bit que tá lá pela região do meio. 15 segundos no relógio, não tem a C4, vai fazer a abertura e o do mal encaixa também os disparos. Quer dizer que não tá de AWP, performando aqui de rifle, né? Com a M4 a 1 e jogando bem. Nossa. E a explosão vem pelo meio, consegue a primeira kill, coldzera no meio da smoke, encaixa os disparos e finaliza o bit. Volta aí, gota de numérica, mas é round acelerado da navi. Vamos sair da A, tem mais uma kill confirmada pro coldzera. Acaba sendo abatido e olha a bala do simple de scout no NQZ. C4 no chão, vantagem numérica da equipe da navi. E olha o next, que abertura sensacional, tirando totalmente o simple do round. 2x2 e vem trabalhando o retake da equipe da 0-0. E olha o Lato, tá aqui. Pela ligação, os dois jogadores, mesmo posicionamento aí por parte da navi. Smoke feita na C4. Vem a Molotov também, acaba queimando a NPL, mas ele acelera. Tem os disparos no meio da smoke. 1x1 agora na tela. Next, tá acreditando ali. No defuse direto, faz o clique. Vem os disparos da NPL, não consegue acertar qualquer 47. E é ponto da 0-0. Mas sofreu, hein? Sofreu ali, ficou com 34 de vida. O avanço pela rampa favorável pra 0-0 já consegue mais um abate. Só que tem entrada lá pro bomb site da A aí, pelo NPL. Do mal pelo corredor, já escutou toda a movimentação, né, do jogador. Que já está avançado pelo templo, consegue marotar por aqui. E vai tentar buscar essa kill, só que tem também o simple de AWP. Garante o abate, 4 contra 2, entrada aí pro bomb site da A. Ah, crava a mira ali, o simple tenta o disparo, acaba não acertando com ninguém. Vem aqui pra mais um plant de C4 e retake pra 0-0. Nossa, os disparos no meio da smoke. Olha a vida do simple. Dos dois, né, no caso. 24 e 28. E vem aqui pela ligação, equipa da 0-0. Sim, botão esperto, crava a mira, finaliza o next. Ainda assim tem a vantagem, tem a passagem pro bomb ali, o jogador pela caixa, NQZ com a WP. Vem aqui, abertura do coldzeira, consegue o abate. Perfeito, faz a 3 de kill, mas é eliminado pelo coldzeira em sequência. Mais um defuse confirmado. E aqui é ponto da 0-0. O que que aconteceu? Ali. Eles estão em totalmente em choque, tá? E esse round vai ser muito interessante. Com 3 jogadores, né, pro bomb site da A. E é o coldzeira. Ele que tá aqui pela esquina, avançou pela molotov, conseguiu o abate, finaliza o NPL também. Garante aqui o prazima do simple. Sensacional o trabalho do coldzeira, garantindo aí. O bit vem no avanço pelo meio, tem por ali o do mal, né. Acaba sendo finalizado no janelão. E olha o coldzeira com a WP, já esperando a abertura dos jogadores ali pela rosquinha. Finaliza o jogador, deixa igualdade numérica de volta dentro do round. Mas a entrada vem acontecendo aqui pro bomb site da B. 15 segundos no relógio, NPL vai tentar ali o plant da C4. O simple faz a abertura, consegue o abate. Ele que se finaliza em sequência. Olha o trabalho do simple. Vem avançando, o next consegue tirar o jogador do round. 2x1 coldzeira sozinho agora. Ele que vem aqui pelo CT, né. Já tenta os disparos pro bomb. Esperto com um posicionamento aí do perfeito. Vai fazer a abertura, atira o jogador do round. Já ouve a movimentação do NPL. Faz a abertura, mas ele garante aí os disparos. Então, já vem pra mais um empate. Round acelerado por parte da Navi, entrando pro bomb site da B. Consegue ali o primeiro abate. Coldzeira, lá tu faz a 3d kill. Tendo a vantagem da 0-0. Vem segurando, abertura perfeita. Leva mais um jogador, Coldzeira. Faz smoke. Tem aí esse avanço por parte da Navi tentando, né. Um abate pra tentar surpreender aí os jogadores. Mas não tem a C4. Coldzeira tá esperto aí com o avanço. Só que acaba sendo punido. O NQZ já leva o perfeito ao chão. Recuando pro bomb. Vai ter o avanço ali da rampa. Não acerta os disparos. Vem o do mal ali se reposicionando. Os disparos no meio da smoke. E olha o lato. Já que na tentativa de passagem pelo janelão. O lato. Vem ali a trocação. Consegue o abate. Do mal acaba sendo punido. Tem o beat por aqui também. Deleta o lato do round. Fica com 2 de vida. É 2x3, né. Tendo ali o avanço acontecendo pro bomb site da B. O beat já chama a atenção do NQZ. Ele que tenta os disparos por aqui. Vai fazendo abertura. Tira o jogador do round. Quem quer sonhar de jogo a jogo. E quem sabe começar a construir até um planejamento contra outsiders. Nossa. Nossa. Que leitura do sim, pôr bia. Pistolete. Pistol somente. No mal tenta encaixar os disparos aqui nesse avanço pelo escuro. Acaba sendo punido pelo eletrônico. Perfeito. Já finaliza o lato. Só sim, pôr levo o nexch ao chão também. 5 contra 2. E agora vem ele QZ. Ali sendo encontrado pelo beat no avanço da rosquinha. E o coldzera sozinho agora contra 5 jogadores. Ele que tá no bomb site da B. Esperando o avanço dos jogadores ali pela rampa. Também esperto com o escuro. Já encontrado pelo eletrônico. Fica com somente 6 de vida. Eliminado. E aqui é map point pra navi. E aqui é o coldzera do mal já chegando por aqui também. E 15 segundos. Tem que acelerar a equipe da nave. Vai ser encontrado pelo do mal também o beat. NPL faz a trade. Coldzera encaixa e disparo. Só que tá em cima da molotov. Acaba sendo punido. 6 segundos. Mas o C4 vai ao chão. A 3x2 por aqui. E no meio da smoke chama a atenção. O NQZ já finaliza o jogador também pelo templo. Ficando somente o perfecto agora contra 3. Ele que avança aqui pro CT. Vai tentar pegar essa informação. Eliminado pelo lato. Vai buscando mais um ponto. A equipe da 00. Tô mal. Vai tentar esse avanço aqui. Tem a informação do perfecto. Acaba recuando. Deletado ali o NQZ pelo perfecto. Vem aqui avançando pro bomb site. Garante mais uma aqui. O NPL. 5 contra 3. Coldzera espera o avanço. Finaliza o NPL. Simple traz a 3 de kill pra cima do lato. 4 contra 2. E olha onde tá o eletrônico. Já esperando o avanço do next. Coldzera sozinho agora. Já consegue o abate. Mais um perfecto. Tira ele do round. E garante o GG pra Navi. Banheiro. Esperando esse avanço. Simple já tenta os disparos aqui. O lato já acaba sofrendo os disparos. Mas olha a bala do mal. Pra cima do Simple. O Navi tem outra leitura. Acelera ali pela ligação. Volta pro bomb site da B. Tendo aí Coldzera. Deletando o perfecto na passagem pro bomb site. Vantagem numérica pra equipe da 00. Tem o clique aí da C4. Chama atenção. Vem a HE certeira. Capturado o beat. Somente eletrônico e o NPL agora contra cinco jogadores. Vem o avanço pelo céu. Consegue dois abates. O NPL tá sozinho agora. Vai encaixando os disparos. Leva três jogadores. Mas o do mal consegue o abate. Garante o primeiro ponto pra equipe da 00. É demais que o Brasil. Às vezes é bom demais até demais. Às vezes é bom até demais. E aqui. Três a zero. Tem o primeiro abate pra cima do Nex. Tem agora mais os disparos do NPL pra cima do Coldzera. Vem o avanço do perfecto aqui. Pelo cimento. Tira também o NQZ do round. E a vantagem numérica da equipe da nave já. Tá aí com um minuto no relógio. Tindo o primeiro no seu mapa de escolha. É, e olha como é importante. O Dermal aqui vai fazendo algumas finalizações de saída de bombe. Ainda acaba sendo eliminado pelo eletrônico. Mas eliminam ele. É, e aqui vai ser a entrada gradual, né? O latim tem a dura missão do primeiro contato. É, e finaliza o primeiro jogador. Tem mais uma aqui o confirmado NQZ. 3x3. Vem aqui tentando os disparos. Acaba sendo punido. Tem uma troca de um por um. E o Coldzera fica aqui dentro do bomb site esperando o avanço. Já tem a movimentação do Next. É, e o Coldzera já é explotado. Vem aqui os disparos do NPL. Consegue o abate. Next faz a trade. Mas o Bitty consegue finalizar o jogador. Garantindo o ponto pra nave. É, agora tem 35 segundos no relógio. Lato bem posicionado. Vem o NQZ aqui pela lixeira. Já tira o eletrônico do round. Leva o Bitty também ao chão. E somente o NPL perfec. Já explotado. Consegue os disparos. E o Lato chega no spray pelas costas. E garotimento. E ficando somente o NPL. Marcando ali a ligação. Agora tem essa explosão pelo sapão. Acaba sendo punido ali. O Next Coldzera finaliza o Simple em sequência. Igualdade numérica. 25 segundos no relógio agora. É, a equipe da nave agora não tem como resetar round. É o bombsite da Aia. Vamos ver quem vai trabalhar bem. E é o Lato. Olha o spray. Consegue levar dois jogadores. NQZ finaliza o perfeito. Eletronic sozinho contra quatro jogadores. Não tem mais tempo. É ponto da 0-0 empatando novamente a partida 5x5, Bia. É, força tudo que tem. Pistolete, H47 ali na ponta eletrônica. Lato. Lato de merda. Meu amigo. Meu Deus. 3x3. Agora cai um jogador pra cada lado. Ih, nossa. As três skills estão rápidas. Garantindo aí. Dois contra dois. Coldzera finaliza o Eletronic conseguindo manter a vantagem numérica. A equipe da 0-0. E perfeito. Marotando aqui pela SWAT. Ele que tem a C4 nas mãos. Pegou o avanço. Time perfeito. Faz abertura. Finaliza o Coldzera. Pega informação. O Next aqui da rua. Não encontra com ninguém. Já tá esperto com o fundo. Onde tem o Perfex. 56 de vida. Que abertura. Marcando a ligação aí. Onde tem o NPL. Será aí? Pezinho. Causando estragos. Tendo a primeira kill já. Nas mãos da equipe da 0-0. 32 segundos. 30 agora. No relógio. E vem recuando. E vem recuando a equipe da nave trabalhando diretamente pro Bombside estar aqui pela rua. Onde tem um spray aí sensacional do lato. Ele, mano. Eliminando o Eletronic e salvando o seu companheiro, né? Mas tem avanço aqui pelo sapão. Perfeito. Tira o NQZ do round. Chama atenção. O BIT leva também. O do mal. Codezira tem a 3 de kill. E finaliza o symbol. Tira o jogador com a C4. E agora o BIT não tem mais tempo. Pra recuperar mais um ponto na conta da 0-0. 7 a 5. Tentando pegar a informação da ligação. Tentando os disparos varados. Enquanto o Eletronic vem marotando desse smoke. E já chegou ao fim, né? Eu ia falar que tem um pouquinho de espaço pra eles ganharem. E acaba sendo pulido. O Next tem aí dois abates importantes. Já tem a informação ali do Perfeito pelo Cimento. Segurando aí o avanço. Vem a Romulotov. E tira, né? O posicionamento do mal aproveita. Finaliza o jogador na passagem. 4 contra 2. E vem a entrada acontecendo aqui pro sapão. Olha o Next. Vem a Flash Bang. E acaba não cegando nenhum jogador. É pulido aqui pelo NPL. Mas o do mal tá com o spray em dia. E aí o Flash Bang. E não fica cego os jogadores. Garantindo aí o primeiro abate da equipe da Navi. E aqui o Eletronic Vem. No Ciranda Cirandinha. Ainda consegue um abate no Coldzera. Mas o Lato do Mal tem as trades na mão. NPL. Deleta o do mal aí do Raud. 3x2c4 no chão. E aqui é a vantagem da equipe da Navi. Você já abre dois espaços em picos diferentes do bomb site da B. E acaba caindo o do mal, né? Que conseguiu fazer a eliminação. Mas tem entrada acontecendo lá pro bomb site da A. Vem aí pro contato. Consegue encaixar os disparos. Finaliza. O jogador NQZ aqui pelo caminhão. Acaba não acertando o disparo pra cima do jogador lá no fundo. O Lato finaliza. Já dois jogadores. É punido em sequência pelo B. Ele que tava pelo fundo. Já tem formação do NQZ. Eliminado agora o Simple. E cai também o Bit. O ponto era 0-0. E vai tendo aí a exec dos utilitários que a 0-0 trouxe pro round. Chamando atenção aí pelo fundo. O do mal acaba sendo surpreendido. O Simple consegue mais um abate. Ele que já leva dois jogadores nesse pistol, né? Vai pegando a formação da passagem aí do bomb. Acaba sofrendo disparos. 18 de vida. Eletrônico já pelo caminhão. Vai tentando aqui também encaixar os disparos com a USP. Acaba não finalizando nenhum jogador. NPL agora leva o NQZ ao chão. Que isso? Uma kill pra cada lado ali. Garantindo o pistol à equipe da navia. 17, né? Tem aqui o forçado. MP9 já encaixando os disparos pra cima do mal. Eletrônico e Perfecto também. Chama atenção. Mas quem finaliza é o Eletrônico. Vou dizer a vantagem numérica pra navia em poucos segundos esse round. Mas que bala do Nex agora pra levar. O simple ao chão. 4 contra 3. E vem sendo feito o trabalho aqui. Pelo parquinho. Já tem informação. O Nex também. Onde tem NPL aqui. Esperto. Vai fazendo um strafe. Acaba não encaixando os disparos. É punido pelo Nex que vem sendo o nome desse round, né? Já leva três jogadores. Leva o quarto agora ao chão. Perfeito. Acaba sendo eliminado. E o Lato finaliza o último jogador. Um pontaço aí pra equipe da 0-0, Bia. Na verdade o Nex, né? E vem o avanço. Ele tenta os disparos. Acaba não encaixando. Do mal finaliza o jogador. Já tem pezinho aqui o simple. Finaliza o jogador. E olha aí a movimentação já do NQZ. Nossa. Coldzeda deleta aí o simple do round. Vantagem numérica da 0-0. O Nex acelera aqui pelo bombsite da Encontra com o Eletronic. Tira o jogador do round. Encontrado também o beat. Mais um ponto confirmado pra 0-0. É, a nave vinha... Mais um round acontecendo. Onde tem aí o Nex com essa MP9 nas mãos. É que a nave compra o armamento. Mas olha o acelero por aqui. Nex leva dois ou um jogador, né? Mas o Lato tem a 3. Do mal leva mais um. E a vantagem já tá nas mãos da 0-0. E pode ser um time muito bom pra finalizar dois jogadores. E agora sim. Leva somente o NQZ. O Lato tem a 3. Fica somente o beat. E é deletado pelo Lato. Garante mais um ponto. E a 0-0. Que possa vir a acontecer. 13 a 7. E a equipe da navi novamente não tem dinheiro, né? É explotado. O NQZ consegue o abate. Leva mais um jogador por aqui. O do mal encontra também com o beat. E NPL Perfecto sozinhos aí em poucos segundos de round. Tendo essa vantagem a equipe da 0-0. Mas o do mal não se preocupa ali com o banheiro. Acaba sendo surpreendido. Um balaço do Perfecto. E garante aí mais esse abate. 3x2 agora. Perfecto. Tem uma K47 nas mãos. Acaba conseguindo recuar, né? Pro bomb site da A. E o NPL é avançado aqui pela ligação. Nossa. Que isso? Ainda assim um balaço pra NQZ. Mas o Lato já está por aqui. Tem essa trade kill rápida. E já está na situação de 2x1. Perfecto pelo céu. Ele acelera aqui pra ficar à frente da smoke. Espera a passagem. Finaliza o primeiro jogador. Se reposiciona. Só que sofre muito ali por disparos do lado. Olha o time. Olha o time. O que é isso? Perfecto. Exato. E é aquele momento que a gente fala do... Um pouquinho mais de carinho, né? Pra finalizar o round. São essas situações. Mas aqui a eletrônica que tenta se reposicionar. O do mal bem posicionado. Avançado pelo banheiro. Finaliza o jogador. Nex já tem informação do simple. Leva o jogador ao chão. 5x2. E a 0x0 já tem o bomb site da A aí dominado. E os jogadores recuando aqui pra guardar provavelmente esse armamento. Porque a situação não é fácil pra recuperar na situação de 2x5. E aqui o plant já vai ser feito sem dificuldade. Só que Lato já vem buscando aqui tentar encontrar com esses jogadores e tirar o armamento. Exatamente o que acontece. Bom spray aqui. Você vem demais pra 0x0 pensar em fechar. Exato. E acelera. Nex já finaliza o NPL. Explosão pelo sapão. E já leva mais dois jogadores. Que isso? Aqui acabou. E que é isso? Ah, teleiro aqui da 0x0 já com 3 abates na conta. Somente o beat e o eletrônico agora. Olha o pezinho acontecendo também por parte da 0x0. E esse espaço já tá todo dominado aqui. Realmente complicou. E olha a flash. Perfeita. Perfeita. A next vem no avanço. Finaliza o eletrônico. Sozinho o beat agora contra 5 jogadores. Já saca os homens de 2 de vida. Eliminado pelo do mal. E a 0x0 garante o GG por aqui. É interessante. E vem o do mal aqui, né? Pelo tapete da V. Chamando atenção. Fazendo muito barulho. Conseguindo aí o primeiro abate pra cima do perfeito. E mais sofre os disparos enquanto Coldzera olha onde ele já está. O dorguinho aqui do janelão tenta aqui o contato. O next acaba sendo punido. Mas o Simbol tá com a USP em dia. Deleta o Coldzera ali que estava num posicionamento muito bom. E a vantagem fica nas mãos da Navi. O milato ainda tá pelo palácio aqui. Fazendo essa abertura. Tentou o disparo pro jogador. Acaba sendo punido pelo beat. NQZ pela caverna. Também é encontrado pelo jogador. E o do mal com 7 de vida. Com 7 de vida. Vai dar de frente com 3 jogadores nesse bombe. E é finalizado pelo Simp. 1x0 confirmado. É. E confia ali que nem o Shurio falou no chat. Faz bem a passagem pelo pele. Coldzera consegue o abate. Lato já tira os jogadores aqui do round. E a vantagem da 0x0. Novamente na entrada do bombe 7 da B. Garante o plant de C4. Várias vezes nessa tentativa de entrada pro bombe B. Uma deu certo. E agora vem pro bombe A. O beat já tem informação da entrada pela caverna acontecendo. E se reposiciona aqui pela caixa de fogo. Faz abertura. Consegue finalizar o jogador eletrônico. E traz o do mal ao chão também. Surpreendido NQZ eliminado pelo beat. Mas o Lato tem a 3 de kill rápida pra esse round. Vai ganhando espaço enquanto o Coldzera tá lá pelo L. Finaliza o perfeito eletrônico. É diletado pelo Coldzera. O tempo tá bem posicionado. Vai esperando que aconteça esse avanço, né? Aí do Lato. E ele vazou o braço. Apareceu o braço. Eliminado. NPL também garante aqui o pra cima do Coldzera. E o ponto é da Navi. E time. E ainda assim existiu o mundo, né? Um trabalho muito bom. Coldzera conseguiu fazer. Mas acaba sendo eliminado os jogadores. E aqui... Que isso? Simple tá complicadíssimo. Agora com essa WP já faz abertura por aqui. Acelera. Acaba sendo surpreendido pelo Lato. Encaixa o spray. Cai o eletrônico. Mas é capturado em sequência o Lato. Pelo L. Acaba não conseguindo finalizar ninguém. Vai tentar essa entrada aí. Pro bom site da Avit. Finaliza já o Lato. O eletrônico já tem informação dos jogadores ali pela cabecinha. Vai garantindo mais uma kill pra sua equipe. E é 3x2. Hum... 7 segundos. Se o Coldzera vai tentar garantir esse plano de AC4. Vai conseguir. E agora é retake pra equipe da nave. Hum... Eletronic. Já tira o Coldzera. Enquizê. Agora contra 3. Ele que vem pelo default. Consegue o abate. Tá esperto ali com a ligação. Só que é um jogador pra cada lado. Faz abertura. Finaliza o Simple. Já sabe do NPL. Garante o abate. Traz no clutch esse ponto de volta. Aqui o Simple. Se reposicionando pelo sol. Já finaliza o do mal. Já tem informação ali do L. Mas é deletado pelo Coldzera. Perfeito. Tira o NXZ do round. Tá esperto ali com o avanço do Coldzera pelo L. Acaba sendo eliminado também. O Lato já finaliza o NPL. 2x2. E a equipe da 00 com pouca vida. Mas vai ter a entrada aí no bomb site. O Lato vai garantindo o plant da AC4. Coldzera já tá de frente com o eletrônico. E garante o abate. Bit. Traz o round pro 1x1 agora. Ele que tá de MP9. E mesmo assim tinha uma Colt ali na frente. Trocou o armamento agora. Coldzera com apenas pouquíssima vida. Que não dá nem tempo de ver. E o Bit garante aí no clutch. E olha o Coldzera. Vem marotando no meio da Smoke. Já tá aqui pela cabecinha. Só que o Perfecto tá esperto. Tá ouvindo já essa movimentação aí dos jogadores. Acaba juntando os disparos no meio da Smoke. Encaixa ali pra cima do Neck. Mas logo é pego. Pelo do mal. Coldzera já finaliza mais um jogador. E a vantagem é da equipe da 00. Eles que estão aí com o bomb site já dominado. Tem os disparos pra cima da Coldzera. Que tá com 7 de vida agora. Mas a C4 tá no chão. E a equipe da nave já está. Aqui pela região do meio. E mais uma vez né Vicky. 00 e o meio. Um amor que tá dando muito certo. E vai sendo aqui pela ligação. O Perfecto ainda surpreende o jogador. Consegue o abate. Sim, pô. Tem uma kill. São duas na vantagem da 00. Cai também o Neck. 2x2 novamente. E role o NQZ. Que trabalho pra finalizar o jogador. Fica agora no 1x1. Bit aqui pelo Palachi. Ele tá de MP9. Acelera. Tenta ali o contato. E garante o abate pra cima do NQZ. E recompra pro próximo round. E vem aqui né. A entrada pro bomb site da B. O 5 acaba garantindo o abate. Confiou ali no pulo. Mas não acerta o disparo. O NQZ que leva a melhor. Consegue dois abates aqui. O Perfecto do Mau. Garante essa kill. Mas olha o trabalho do Perfecto. Que isso. NQZ. Sensacional. Tira o jogador do round. Tira o jogador do round. Mas é 2x1. Eletronic. Tentando de todas as formas finalizar por ali. Ele quiser encontrado pelo NPL. E o Perfecto já garante a última kill. E falaram ali no chat. Ficaram tão obcecados né. Em tirar o beat do round. Que acabaram de deixar os outros jogadores aí livres. E aqui mais uma vez. Vem essa entrada pro bomb site da A. O Simple pega o jogador pelo meio. Já tem 3 abates confirmados. 5 contra 2 nesse último round né. NQZ ainda vem surpreendendo. Consegue dois bons abates. Perfecto já tem o seu posicionamento. O beat faz abertura aqui. Pela caixa de fogo. Finalizando o jogador. E o Lato sozinho. Com 1 de vida contra 3 jogadores. Ainda tenta ali encaixar os disparos pra cima do NPL. Mas veio o HE capturado. Eliminado. E mais um. É senhoras e senhores. A segunda metade que vale muito. Nossa. NQZ do céu. Sensacional aí os abates. Pra ficar nessa vantagem numérica. Mas o Simple vem aqui nessa entrada pro bomb B. Tirando o coldzeira do round. Já tem informação ali o Lato. Garante mais esse abate. Pra cima do Perfecto. Tem informação ali do Simple. Vem se reposicionando. E já tem toda a movimentação aí da 0-0. Pra esse bomb site da B. Vem ali. O NQZ pelo rato. Surpreendido. Simple. Elimina. Aí o Next. Vem a vantagem numérica de volta. Pra equipe da nave. Simple aqui. É surpreendido. Eliminado pelo Lato. Traz o jogo. Pro 1x1. Mas é deletado. Pelo eletrônico. E o pistol. Fica pra equipe da nave. Mas eles não estão conseguindo fechar os pontos. Né. Por aqui. E vem a passagem pro bom site da B. Tem aí o stack da equipe da 0-0. Cai. Já 3 jogadores por aqui. Fica somente o Perfecto agora contra 2. Ué. Dessa vez. Agora tem que ir. Se não acaba aí o tempo. O Next já vem ganhando espaço. Já está aqui pelo Forest. Perfecto tem a informação. Encaixa os disparos. E agora finaliza. No clutch. E o 3. A zica ou a sorte, né. Eis a questão. Eletronic já tira do mal do round. Cai em sequência o NQZ. Já vem o Perfecto. Tirando aí o Next. Também desse round. 5 contra 2. Simple pelo mercado. Vai tentar tirar o armamento. Bit que finaliza o jogador pelo tapete. Principalmente o Coldzera aqui também. Está aqui, né. Esperando esse avanço acontecer. Vem o Simple. Vem o Eletronic. Coldzera. Consegue o abate. Mas é finalizado. De trocação. E aqui faltou bastante da 0-0. Realmente. É um mapa agressivo, né. A gente sabe como você mesmo disse. É um jogo do Pugzeiro. Então todo mundo conhece hoje em dia. Ainda mais com a saída da Dust2. E aí vem. Sendo um mapa muito de trocação. Cai um jogador agora para cada lado. Dentro, né. Desse bomb site da A. E a equipe da nave já recupera aqui. Se reposiciona. Junta todo mundo. E vai tentar mais uma entrada. Nesse bomb site da B. Só que dessa vez. Ele quer dizer que a WP tenta o disparo por aqui. Finalizado pelo B. E é 3x2. Simple. Já tem informação do jogador se reposicionando ali pelo CT. O Next já chega aqui pelo mercado. C4 no chão. E agora é retenque para a equipe da 0-0. Porque não tem jeito. Tem que ir para o round. O Lato já finaliza o Simple. 2x2 na tela. Dá para acreditar, hein. Brasileiro a gente não desiste nunca. Mas tem que agora trabalhar aí com cuidado. É o perfecto. E o beat mais as aberturas. Todo mundo junto. E de mãos dadas. O beat faz o spray. Garante os dois abates. E é GG confirmado.